E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar grainy e eu vou fazer um desafio que um inscrito pediu O desafio é o seguinte, não vamos poder entrar na cozinha da grainy, será que eu vou conseguir? Seguinte gente, eu achei esse desafio bem interessante da gente estar fazendo porque eu nunca tive essa ideia Então se vocês tem algum desafio, coloca nos comentários, tá? Que eu gostei desse desafio, eu gostei, entendeu? Ó, bora lá, tá começando E como eu tenho muito costume de me esquecer das coisas, espero que eu não me esqueça Que não pode ir pra cozinha, né galera, que eu posso acabar me esquecendo Tá, fiz o barulho, deixa a véia vir aqui, ó Tá vindo a véia, vem Gwen, rápido Tá vindo, tá, eu vou ver o que é que eu vou fazer hoje, deixa eu pensar, ó Passou Gwenilda, isso Gwenilda Deixa eu ver gente, calma aí que eu tô confusinho Tô confusinho, a gente não pode ir pra cozinha, galera, proibido Tá, eu acho que eu vou descer É proibido ir pra cozinha, nossa, eu tô muito confuso gente, porque eu sempre vou pra cozinha E pegar o livro, mas eu não posso ir pra cozinha Calma, eu acho que eu vou prender aqui a Gwen, ó Vamos prender aqui a véia Gwen, beleza, prendi Ainda não, né, só vou fazer a armadilha pra ela Vem cá Gwen, vem tomar uma saunha E gente, deixa o like aí no vídeo, tá, pra tá ajudando E se inscreve também, se você curte desafios de Gwen, ó, beleza Prendi ela, agora eu vou subir pelo outro lado, porque eu não posso ir pela cozinha Pra pegar o livro, ó, eu vou ter que ir por aqui, gente, porque não dá pra ir por ali É proibido Tá, ó, a gente vem aqui, ó, pega o livro, eu peguei E a gente vem por aqui É, vai ser difícil, vai ser bem difícil Tá, boa Agora vamos subir aqui, galera Eu vou colocar o livro Ai, eu perdi muito tempo, gente, eu perdi muito tempo Tá, ó, bora lá, galera Eu vou colocar aqui Eu acho que agora eu vou tentar pular lá o negócio Tá, eu acho que é isso que eu vou fazer Eu vou tentar pular o quintal Tá, bora rápido, corre Corre, 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 corre Tá, gente, cheguei Quase, hein, foi por pouco Tá, eu vou vir aqui, porque eu sei que aqui tem o melão Gente, ó, eu vou pegar Ué, o melão não tá aqui Ah, é verdade, o melão Ah, o número Ok, o número 2 Tá, eu acho que agora eu vou buscar a chave Não sei, mas acho que sim Tá, o número 2, ok Foi boa a gente ter do Poquintal, porque lá tava o número Ai Eu me esqueci Meu Deus do céu Que jumentice, gente É muita jumentice Tá, calma, gente Calma, vamos tentar de novo Eu vou tentar mais uma vez, tá Que eu me esqueci que não podia ir pro negócio Cês tão vendo como é que a minha cabeça Eu fico revoltado comigo mesmo, gente Não é possível Como é que eu posso ser tão trouxa Ai, gente, vamos lá, então Vamos tentar de novo Tá, fiz o barulho Agora o que é que eu vou fazer Eu acho que eu vou lá pro porão Pra pegar a chave especial Tá Essa aqui eu já dou A primeira deu errado A primeira não deu certo, não A aveia tá vindo Beleza Ai, meu Deus do céu Eu me esqueço das coisas, gente Eu me esqueço Tá, eu vou descer aqui E vou pegar a parte da arma Que tá aqui A parte da arma não Tô ficando doido A chave especial Peguei, galera Tô tentando ser bem ágil agora Tô tentando ser bem ágil agora Não vou dar mais trouxice Prometo Ó, deixa a goiinha vir aqui Aí a gente vai lá pra aranha Ó, pra sua aveia Bora subir na aranha rapidão Não podemos ir pra cozinha, Lucas Pelo amor de Deus Tô chegando Tá, vou fechar aqui, ó Fechei, galera Vou colocar a chavinha Aí a gente já vai ter que Acho que eu vou derrubar isso aqui Pra aveia vir pra cá Ai, meu Deus Não derrubi errado Derrubi errado Tá, galera Vamos esperar a aveia vir Que eu vou descer Não, vou pra cozinha, Lucas Pelo amor de Deus Não vai pra cozinha Tá A aveia me viu A aveia me viu Eu vou descer pra cá, ó Desci Desce tudo Desce tudo Desce tudo Desce, desce, desce Tá, galera Eu vou chamar a aveia pra cá Pra gente prender ela Deixa ela vir aqui Vem, véia Vem cá Tá vindo Vou prender ela pra gente Ó Vem, Granny Tô aqui Ô, Granny É uma anta mesmo, né Oxi Por que a Granny tá assim, galera Ó, Granny Eu tô aqui, Granny Granny É uma anta Vem cá, véia Eu tô aqui Véia Eu tô aqui, ó Opa Vem cá Isso, Granny Isso, entra aí Entra aí, palhaça Pronto Fechei Fica aí, Granny Eu vou buscar lá a chave do carro no banheiro Tá, galera Vamos subir Vamos pegar a chave do carro Aí a gente abre o porta-malas Ó, tô chegando Tô chegando Tô chegando Tá, peguei aqui, ó Peguei Agora vamos lá abrir rapidão E aí eu já vou pegar a arma, gente Vou atirar ali Agora vai dar tudo certo Confia Não vai dar nada errado agora Tá, beleza Peguei aqui a chave da arma E também a gente precisa encontrar Uma fuga que não precisa ir pra cozinha, né É importante dizer Porque eu acho que eu não preciso ir pra cozinha nessa posição Pelo menos eu acho, né Não sei se precisa Tá, vamos esconder aqui que eu não sei se a véia tá vindo Ó A véia deve tá vindo aqui Cadê a véia? Eu acho que ela tá vindo, né Não sei Será? Granny Granny, Granny, Granny Tá vindo? Eu tô ouvindo ela Mas acho que ela não tá aqui não, galera Eu acho que não Tá, então vamos vir aqui, ó Peguei a arma Beleza, peguei Vem cá, Granny Vem cá, por favor Vem cá, véia Vem rápido Vem logo que demora é essa Tá, fazer barulho de novo Que ela não tá vindo Tá, tá vindo Toma, velha Pegar aqui o negócio A gente vai tirar ali Pega a chave de fenda E aí eu já vou lá abrir o negócio Tamo indo bem agora Agora acho que eu não vou me esquecer Tá, ó Não Vem, vem cá Peguei, galera Peguei Agora eu vou descer lá embaixo Vou abrir Ó Tô chegando, hein Tô chegando, Granny Tô chegando Tá, ela não vai nascer aqui não, né Às vezes a véia nasce aqui Eu espero que não Tá, bora lá, gente Agora eu vou descer aqui E pegar a chave E tem que pegar o livro também Tá, ó Peguei, galera Chave do cofre Tá, eu vou colocar aqui Botei Ah, eu preciso ir pro esgoto Pegar o martelo Eu preciso da carne da aranha Não, não preciso da carne da aranha Eu posso usar arma Agora que eu lembrei Eu posso usar arma lá na aranha Então o que é que eu vou fazer, gente Eu vou lá pegar a arma Que eu soltei lá embaixo Pra gente atirar no botão Ó Vem cá, Granny Por favor Passa aí, velha Passa aí, Granny Demora não Tá vindo Passou Agora Quem tava com saudade dos desafios de Granny? Eu tava com muita saudade, gente Ainda bem que agora é um desafio novo Pra eu fazer Porque eu também gosto muito de fazer desafios novos Tá, bora lá, galera Bora lá, rapidão Fechei a porta Bora atirar no botão Ó, cheguei Cheguei Eu espero que eu não erre o tiro Eu espero que eu não erre Eu tenho que ser um pouco mais pra cima assim Pronto, acertei Eu tô muito ninja Aí, ó Peguei aqui, galera, o negócio Deixa eu me esconder pra ela passar A gente vai Vem, véia Passa aí, por favor Passa, Granny Passou a véia Bora descer E eu vou lá no covo Tá, a gente vai conseguir a chavinha E fica faltando só o graveto Que o alicate vai estar no cofre Ó, vamos vir pra cá Cuidado com as caixas Eu tô chegando já Deixa eu fazer o negócio aqui Pra não fazer barulho, ó E no cantinho Pra gente ganhar tempo de pegar a chave Que eu não quero morrer Ó, galera, bora lá Coloquei aqui Peguei a chave Ok, beleza Tá, eu acho que eu vou Eu vou colocar a chave pra cá, gente Acho que sim Vou colocar a chave pra cá Ó, bota a chave aqui Pra fazer um barulho Tá, e eu acho que eu vou pegar a chave do cofre Pra gente abrir logo Tá, vem, Gwen Ó, conseguimos já a chave do cofre Ó, ela tá ali Bora lá Agora eu vou subir Gente, eu espero que dê tudo certo, hein Que eu não acabe me esquecendo Tá, fiz o barulho Eu vou pegar o livro agora Falta o livro Tá, vem cá Passa aí, Gwen Passa aí Passou Bora lá, gente E no cantinho aqui Beleza, fechei Tá, agora eu vou abrir o cofre Cheguei, galera Vamos abrir aqui o cofre Pega o alicate E eu vou colocar as duas coisas aqui embaixo Pra facilitar a nossa vida Tá, eu vou colocar isso aqui Botei, galera Fazer barulho de novo aqui pra ver Vem cá, Gwen Vou prender você aqui dentro Ó Fiz o negócio Aí, gente Coloca a chave aqui E vai pro esgoto Ó Prendi ela Vamos pegar a chavinha Que tá aqui perto Aí já vem comentando aí, gente Desafio, tá? Meu Deus, o que é isso? O que é que é? Gente, o negócio bugou muito aqui Tá, peguei Vamos colocar Ai, tem que pegar o livro Tem que pegar o livro, gente Botei, tá? Eu vou pegar o livro O livro tá aqui, né? Acho que o livro ele fica aqui nessa posição, ó Livro Peguei Agora bora subir, galera Colocar o livro Rápido, Lucas Vai, 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 vai Antes que a ver acorde Antes que a ver acorde Aqui, ó Beleza Coloquei o livro, gente Tá, eu vou pegar isso aqui A ver tá aqui? Não Fechar aqui Fechei Tá, eu acho que eu vou fazer um barulho pra cá, gente Eu não sei o que que eu faço Eu tô bem na dúvida Porque eu precisava pegar a chave Deixa eu pensar no que que eu faço, gente Eu acho que eu vou derrubar isso aqui, ó Pronto, eu derrubei É, eu vou pegar a chave Ó, vem cá, Gwen Isso, Gwen Eu espero que ela solte a chave logo, galera, ó Ela tá se arrastando Eu devia ter feito isso antes Mas eu não fiz, né Eu não fiz isso antes Era por ter feito Deixa ela ir lá Galera, rápido Rápido, minha filha Rápido Tá demorando muito Ai, gente Ela demora demais Ela demora demais Tá, galera Calma, calma Calma que vai dar certo Tá, ela vai soltar a chave Vai soltar, hein Vai soltar Bora, minha filha Solta a chave Tá Vou fazer barulho aqui, ó Vou fazer barulho aqui Pra ela não vir pra cá Ô, Gwen Não vem pra cá, tá Tá, acho que ela não tá vindo Vamos pegar a chave especial, gente Pronto Aí Faz mais barulho aqui Tá, fiz barulho Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela E aí a gente vai pro esgoto É isso, entendeu? Ó, vem cá, Gwen Passa aí Passou, véia Muito bem Aí, gente Bora lá Agora eu vou colocar a chavinha E aí a gente vai pro esgoto Ó, beleza Galera Galera, se vocês têm algum outro desafio Ó, comenta aí Por favor, tá Que eu vou tá fazendo Agora só não pode ser impossível Se for impossível Não dá, gente Se for impossível Tá, ó Bora vir aqui Eu vou pegar as coisas já Peguei, galera Eu vou colocar aqui Isso aqui Botei Eu acho que eu vou derrubar Isso aqui aqui, galera Não, não é isso que eu quero Tá, derrube isso aqui, ó Derrubei, derrubei Tá, eu já vou colocar as coisas Ó Passou a Angeline Cadê ela? Ela foi pra onde, gente? Ela foi pra onde? Tá Parece que ela foi bem longe Então eu já vou começar a colocar as coisas, tá? Que eu não sou trouxa Tá, eu vou pegar isso aqui, galera Eu vou colocar isso aqui, aqui, já Ó Botei Isso aqui Botei Pra facilitar na hora da gente, né Fugir Agora eu vou pegar isso aqui Aí eu vou por aqui, ó Vou por aqui que é mais fácil Beleza Bora pra cá, ó Que já facilita muito Vou me esconder aqui E vou fazer o barulho Aí, gente Eu fui ninja, não fui? Eu fui ninja Tá, fazer o barulho aqui, ó Pronto Agora eu vou lá, galera Eu vou abrir Tá, eu espero que a véia vá pra lá Vai lá, véia Por favor Colabora pra mim, véia Ó, ela tá lá, gente Bora lá, então Tá, bora lá, bora lá Rápido, rápido, rápido Graveto, gente Graveto, graveto, graveto Tá O que é que eu vou fazer? Eu vou me esconder aqui, ó Me esconder aqui, beleza Tá, vou fazer o barulho pra cá, né Pronto Faz barulho aqui, ó Que ela vai pro outro lado E a gente já vaza Bora lá Vazando, Lucas Vazando É só fugir agora Não tem erro Ó Me esconder aqui, galera Tá tudo pertinho já Que você colocou Tudo pertinho É só fugir E eu acho que conseguimos Galera Não chegamos na cozinha, né Essa aqui foi fácil Na primeira eu perdi, né Na primeira eu fui bem trouxa Mas ok, ó Conseguimos tudo já Agora é só não morrer pra Angeline Tá Vamos tomar muito cuidado, gente Porque eu não tô afim De morrer pra ela Eu espero que eu não morra Pra louca Cadê, gente? Cadê a louca? Eu tô com medo da louca Onde é que ela tá, gente? Eu tô ouvindo ela aqui perto Ó A louca tá onde? Cadê a doida? Tô aqui, hein Tô aqui, Angeline Opa Meu Deus Tá, bora lá Vai embora Vaza Angeline Vaza Eu quero fugir Eu quero fugir Tá, gente Ela tá indo embora Tá indo embora Bora, galera É agora, é agora, é agora É agora A chave tá ali, né Tá, a chave tá aqui de boa Vamos colocar as coisas aqui, ó Beleza, gente E agora é só fugir Tá, pega aqui o alicate Ó, peguei o alicate Coloca ali, caixa aqui Pega o gravetinho Bota aqui E fugimos, gente Sem usar a cozinha da Granny Então, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho também E tchau